Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco será inaugurada a Casa da Mulher Brasileira e a presidenta Dilma Rousseff participará do evento. Inclusive, ela está lá agora conhecendo as instalações da Casa da Mulher Brasileira, que será inaugurada logo mais em cerimônia oficial. A casa é um dos eixos do programa Mulher Viver Sem Violência. O atendimento às mulheres vítimas de violência será feito no local, onde também serão concentrados os principais serviços especializados e multidisciplinares de atendimento às mulheres em situação de violência. Entre os serviços, a Casa da Mulher Brasileira contará com delegacia especializada de atendimento à mulher, juizado, defensoria, promotoria, equipes dedicadas ao trabalho psicossocial, ações voltadas à orientação para emprego e renda, brinquedoteca e área de convivência. A Fundação Social do Trabalho desenvolverá ações de inclusão produtiva. Haverá uma casa de passagem, onde as vítimas poderão permanecer até 48 horas, enquanto perdurar a situação de risco. A previsão é de que sejam prestados por mês 4 mil atendimentos pelas diversas instituições que vão funcionar em plantão 24 horas todos os dias. Aí você acompanha nas imagens a presidenta Dilma Rousseff, tirando foto com integrantes das equipes que vão funcionar dentro da Casa da Mulher Brasileira, que será inaugurada logo mais em cerimônia oficial em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Doze casas estarão prontas até o fim de 2015. A previsão é de que todas as capitais, exceto Recife, tenham pelo menos uma Casa da Mulher Brasileira até 2016. Aí nas imagens você acompanha a presidenta Dilma Rousseff, que está também com a ministra Eleonora Menicute, da Secretaria de Proteção às Mulheres, em Campo Grande para a inauguração da Casa da Mulher Brasileira. O programa Mulher Viver Sem Violência foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff em 2013, com o objetivo de integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência. Há articulação dos atendimentos especializados nas áreas de saúde, justiça, segurança pública, rede sócio-assistencial e de promoção da autonomia financeira. A Secretaria de Políticas para as Mulheres é a responsável pela coordenação do programa e para a sua implementação atua de forma conjunta com os ministérios da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Trabalho e Emprego. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.